E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão seus poupeiros? Tranquilo? Galera, já chega explodindo aquele like meu, lembrando, coroa, vela, discão, os links tá tudo aqui na descrição com o precinho ó, show de bola, então vai lá e garanta já o seu, fechou? Rapaziada, mano, muito obrigado a todo mundo aí que foi lá no vídeo da Autogiro, que comentou, que compartilhou, que me mandou mensagem, ok? Mano, agradeço a todo mundo mesmo, sabe por quê, rapaziada? A Autogiro vai preparar minha popinha, mano, muito top, velho, eu tô muito feliz mesmo, acho que tem que estar muito vento aqui, espero que não atrapalhe um pouco o vídeo. Bom, rapaziada, é isso aí, tô muito feliz, mano, os caras vão mexer na minha popinha, já me ligaram e assim, provavelmente semana que vem eu já vou deixar ela lá, porque são duzentos e poucos quilômetros daqui e eu vou ter que ficar uma semaninha sem a popona, vou ficar uma semaninha sem ela e pra eles mexerem lá, mas enfim, cara, vai sair um projeto de motorzão pra essa pop, mano, e pela Autogiro ainda, que é, cara, sem dúvida, uma das melhores que tem aí no mercado, tem muito projeto top dela aí no YouTube, que vocês provavelmente já viram, tem muitos inscritos meus que são inscritos da Autogiro também, e é isso aí, rapaziada, o que que vai mexer? Não vai mexer só aqui não, galera, vai mexer no motor inteiro, fechou? Inteiro, 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 vai ter parte de pistão, provavelmente vai ter parte de biela, vai ter parte de cabeçote, comando, vai ser aquele comando no grau de forte, ah, mano, vai ficar muito da hora, velho, muito da hora mesmo, eu não sei se vai ter parte de embreagem, vamos ver, espero que sim, e é isso aí, mano, que louco, né, rapaziada, olha só, nossa popona aí vai ser preparada pela Autogiro, malandro, então, ó, eu vou deixar de novo o link aqui embaixo do vídeo deles, vai lá e deixa o seu like no vídeo, se você não conhece o trampo dos caras, vai lá, se inscreve também, que eles deixam essa força aí, que, né, mano, vai preparar a popona, velho, a popona agora vai ficar monstrona, eles fizeram uma B150, taxada no álcool, ficou muito braba, e agora vamos ver qual que vai ser o resultado da pop, e mano, eu vou desafiar eles, óbvio, eu vou passar a pop no dinamômetro, eu não passei ela ainda porque eu tô com muita coisa da faculdade pra fazer, é, mas eu vou passar ela, deixa eu só dar uma limpadinha aqui na lente, eu vou passar essa, eu vou passar a popinha agora, essa semana no dinamômetro eu vou fazer vários vídeos, inclusive vou tentar pegar uma pop original também, pra fazer o vídeo comparativo, e vou soltando enquanto a minha pop estiver lá, né, preparando, e assim, rapaziada, vamos ver quantos cavalos tem uma original, quantos cavalos tem a minha, e quantos cavalos vai ficar a minha depois de preparada, meu amigo, vamos ver como é que vai ser o resultado disso tudo, então, mano, fica super ligado aí, cara, a gente conseguiu uma preparação, mano, eu tô muito feliz, velho, e, enfim, então fica esperto aí que eu vou fazer o vídeo passando a minha pop, e vou ver se consigo pegar uma pop original pra também passar ela no dinamômetro, fechou? Então, rapaziada, fica mais que ligado, mano, que o negócio agora tá acontecendo muito rápido, ok? Então a gente tá fazendo muita coisa muito rápido. Pedro, o que você vai fazer com o comando? Não sei ainda, tá? Porque assim, ó, eu tô com um escapamento, aquele escapamento coiote em casa, que eu vou fazer uma série com ele, de restauração, e depois provavelmente eu vou fazer um sorteio do meu escape, fechou? Daquele escape coiote, tá? Não é do meu dólar e não. E aí eu não sei também o que eu vou fazer com o comando, mas provavelmente eu vou vender meu comando muito abaixo, tipo, que é o preço que estão pedindo, tipo, é 140, quase 150 reais, eu vou, tipo, vender por 110, e é isso aí, fechou, rapaziada? Bom, cara, muito obrigado aí a todo mundo mesmo, mano, e agora é autogiro, fechou? Vamos ver aí como é que vai ficar, se esse motorzão vai ficar brabo, se ele vai ficar nervoso. E como é que vai ficar o desempenho dessa popinha aí? Porque, mano, esse motor aqui na Tailândia, os caras fazem milagre, velho, os caras tiram muita potência, fechou? É isso aí, deixa eu dar mais uma geral aqui na popona, vai lá, a motinha tá bonita, hein, velho? E é isso aí, rapaziada, valeu, falou e é nóis!